Salve, salve galerinha, bom dia aqui na loja Pé da Serra Pô cara, já dá 7 horas da manhã, são 6h55 Sol já tá quente já Estamos aqui juntos e misturados Hoje eu vou estar dando a dica aí a você Que se você produzir os cachos de banana Eu posso dizer assim, avantajado Mas antes de eu falar Deixa eu mandar um abraço aí pra seu João E o grande amigo da caminhada aí E aí seu João, começou a caminhar Tinha feito uma cirurgia Já começou a caminhar Ele e a esposa dele, dona Noêmia E o filho dele, o Hélito Gente da melhor qualidade Primeira linha, primeira de luxo Um abraço pra vocês aí, muita felicidade E Deus continue abençoando vocês aí E muita força pra todos os dias Estar aqui passando na loja Pé da Serra E eu dar dando um bom dia Então deixa eu aumentar no mérito agora do Pé da Banana Que eu tô com o pé de banana Paco Ovan Poucos meses Ó a espessura dele Eu vou estar mostrando ele agora E vou estar mostrando ele Se ele tiver com cacho Aqui é a banana Paco Ovan Tem a banana prata, Paco Ovan Bananana Isso aqui é uma banana Paco Ovan É uma banana que cresce muito O que é a dica que eu lhe dou pra você A sua banana? Você tirar uns cachos bonitos, avantajados Vou lhe dizer agora Aí você vai pegar Vou lhe mostrar aqui agora Ó Tá vendo aqui? Três pezinhos Com esse quatro Não pode ficar esses quatro Pé de Banana aí Por que não pode ficar esses quatro Pé de Banana? Vou lhe dizer agora Por que não pode ficar esses quatro Pé de Banana? No máximo tem que ficar três Pé de Banana aí Por que? Porque Quatro Pé de Banana Começa a chupar o nutriente da terra Aí você aduba Muita gente não aduba Aí quando os cachos começam a botar Aqueles cachos pequenininhos E a banana é Paco Ovan Não cresceu avantajadamente Aí quando você deixa três Pé Dois pequenos e o pé principal Aí o que é que acontece? O cacho quando sai Vai sair um cacho avantajado Gigantesco Então Essa aí é a minha dica Sempre na sustoceira de Bananeira Você deixar só dois Pé Para que você venha tirar Uns cachos de Banana grande Avantajado Bastante grande mesmo Não deixe mais do que três Pés Não deixe não E depois eu vou estar mostrando Como preparar um substrato bom Para a Bananeira Bananeira gosta de ser aguada Quando você é aguada Ela bota o fruto mais Mais bonito Mais legal É isso aí Vendo aí Banana Paco Ovan Nunca deixar Quatro Pés Deixe só três Pés na torceira Vamos deixando três Pés Aí você vai ver o resultado Sempre Botando um adubozinho no pé Uma folhagem Um mato Para proteger a raiz E os cachos Você vai ver a diferença Então vai dando teu gostei Aí no canal Vai te inscrevendo aí Na loja Pé da Serra Valeu